Olha aqui, fim de semana, teve o dia D da vacinação contra a poliomielite, aparelhinho infantil. Os detalhes na reportagem. A Eloá, de três aninhos, acordou cedo para tomar as duas gotinhas. Tem gosto de quê? De molão. O Isaac foi logo se acomodando na cadeira e aguardando a vez dele. Gotinha. Tá preparado? A Sheila, mãe do Isaac, mais do que ninguém sabe da importância de manter a vacinação em dia. A poliomielite está erradicada no Brasil, mas a gente tem que manter as crianças vacinadas, porque fora do Brasil ainda tem a doença. Então a gente tem que manter eles vacinados para proteger. O dia D de vacinação contra a poliomielite foi especial. O Zé Gotinha e a Maria Gotinha visitaram os postos de saúde em Divinópolis. A pequena Beatriz vacinou acompanhada do pai e dos personagens da campanha. Mas para receber a vacina contra a gripe, foi preciso o colo da mãe. Mãe nessas horas ajuda, né? Importante, né? Trazer e cuidar da saúde dos filhos, né? É, manter a vacinação em dia é muito importante, né? Para combater várias doenças, né, Bia? Agora a pipoca está gostosa, Bia? Está bom, não está, filha. Não, pipoca? Não. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite começou no dia 27 de maio e até agora apenas 15% do público-alvo foi imunizado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um número considerado baixo até agora. Isso significa que em Divinópolis, somente 1.740 crianças de 11.744 menores de 5 anos que devem ser vacinadas receberam as duas gotinhas até agora. Esse percentual de 15% ainda está aquém do esperado. A nossa meta de vacinação é de 90% da população-alvo. Para tentar acelerar o processo de imunização, a vacinação está sendo realizada também no CEMEIS. Nós fazemos contato com a escola, a escola manda o termo de autorização para os pais, lembrando que a vacinação só pode ser feita mediante autorização dos pais e com essa autorização em mãos a gente avalia o cartão, tendo dose em atraso a gente faz a autorização do cartão. Mas alguns pais estão resistentes em autorizar a imunização. Muitas vezes os pais recusam, né, não autorizam a criança, então a gente fala para esses pais que não autorizaram a vacinação na escola que procurem as unidades de saúde para poder vacinar as crianças. Bom, essa recusa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, normalmente está atrelada principalmente à vacina da Covid. Por isso que alguns, desde o momento do CEMEIS, não estão autorizando, mas é importante procurar o posto de saúde para imunizar o seu filho. Deixa eu atualizar aqui um dado, né, durante a reportagem a gente falou da campanha da poliomielite, contra a poliomielite, 15% até então é do público-alvo vacinado. Isso até o fim de semana. Mas depois da campanha aí, né, do dia D, esse número subiu. Foi para 20,29% do público-alvo. Isso quer dizer que 2.383 crianças menores de 5 anos foram imunizadas, mas ainda faltam 9.361, né. Então, vamos colocar o cartão de vacina em dia, não é, e cuidar da saúde das nossas crianças.